A Lenovo lançou recentemente no mercado brasileiro o Moto G4 Play. O smartphone é o mais básico da linha Moto G4, e apesar do papinho de intermediário, ele na realidade é um dispositivo abaixo da média, mas que tem como atrativo seus 2GB de memória RAM. Nesse vídeo vamos apresentar o desempenho do smartphone com jogos recentes e pesados. Afinal, não adianta destar games de 2 ou 3 anos atrás, pois isso não contempla a realidade de quem vai comprar o smartphone para jogar games que serão lançados em breve. E os jogos serão os seguintes. FIFA 16, Heroes of the Incredible Tales e Need for Speed No Limits. Escolhemos esses 3 jogos, pois eles caracterizam a divisão entre GPUs antiga versus as novas. O Moto G4 Play surpreende por ter uma grande gama de jogos compatíveis. Até mesmo os títulos, que são exclusivos para smartphones top de linha, são marcados como compatíveis na Google Play. O grande gargalo aqui é a GPU. Com a já cansada Adreno 305, a GPU do Moto G4 Play não é só defasada, como está abaixo dos celulares básicos de 2016, que adotam a Adreno 405. O erro da Motorola foi adotar uma GPU de 2013. Em outras palavras, o chipset é o mesmo do Moto G3, mas com 2 GB de memória RAM. De Play, só o nome. Isso é algo que já é recorrente na Motorola atual e novo. O Play no sobrenome dos aparelhos não é um indicativo que o smartphone seja para jogos, mas sim que ele é divertido, ou seja, para um público mais jovem. Algo que justifica o baixo preço e uso de materiais mais baratos. A única conclusão que podemos chegar é que o Moto G4 Play não é um aparelho bom para jogos. Apesar do nome, o aparelho costuma apresentar incompatibilidade com alguns games, como o levíssimo FIFA Mobile, por exemplo. E bem, esse foi um teste de jogos com o Moto G4 Play. Está afim de conhecer e acompanhar o conteúdo do canal? Se inscreva aí, porque a gente vai estar sempre trazendo conteúdo novo. Não deixe de dar um like se vocês gostaram do vídeo. E bem, eu sou o JB do canal Mobilizando, Então, se vocês quiserem, dá uma passadinha lá. Eu trago gameplays de jogos mobile e também alguns tutoriais, etc. Eu trago bastante conteúdo desse universo que eu gosto muito. Um grande abraço para todos vocês aí. Valeu a todos e... Fui!